Eu te conheci, meu bem, não acreditei Você era o garoto que eu sonhei Seus olhos lindos sempre, olhando nos meus Olhei pro céu e acreditei Dei graças a Deus por terem fim Encontrado amor Eu sempre esperei com todo ardor Jamais imaginei, meu bem, te ver algum dia Eu não sabia que você existia Eu não sabia que você existia Quando eu te conheci, meu bem, não acreditei Você era o garoto que eu sonhei Seus olhos lindos sempre, olhando nos meus Olhei pro céu e acreditei Dei graças a Deus por terem fim Encontrado amor Eu sempre esperei com todo ardor Jamais imaginei, meu bem, te ver algum dia Eu não sabia que você existia 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 Eu não sabia que você existia